E essa cor? Não, pode deixar. E aí galera, 75 quilômetros ainda de trecho percorrido, hein? Tá eu aqui, meu amigo Jolivan. Pedal pesado mesmo, já Seara Cuiabá. Acredito que umas 9 horas da manhã nós estamos chegando lá. É não, Jolivan? Trechão, carreta. Aqui é só para quem tem a força. Beleza, Jolivan? Tá firme aí? Beleza, então vambora, né? Chegando em Cuiabá a gente vai fazer outro vídeo. A provar que nós chegamos, pelo menos inteira.